E onde que vem, por exemplo, você é um cara muito, assim, eu acho que um dos melhores dubladores, que a gente, quem não conhece, porque às vezes vocês assistem os desenhos, filmes, assim, você fala, nossa, e você não tem ideia que é essa pessoa que está aqui do meu lado que faz a dublagem. Você foi muito, é muito, faz um trabalho muito bonito, né, com dublagem, assim. De onde veio a inspiração, assim, de onde surgiu, assim, nossa, eu vou ser dublador também? Bom, a genética comigo, nesse sentido, foi muito generosa, porque a capacidade vocal que eu tenho, tá aí uma coisa que você pode comparar com o Chico Anísio, eu realmente posso dizer que eu sou pau a pau com ele, com quantidade de vozes, assim, né, e de atuar com a voz também, né, que é uma coisa muito específica. Ele é total da escola do rádio. Ele sempre disse que tudo que ele aprendeu, tudo aquilo que a gente vê dele na TV, ele aprendeu no rádio. Então eu adquiri essa, geneticamente, esse dom, né? E aí, dom é aquela coisa, você tem que trabalhar depois, não adianta só o dom, né? O dom é como se fosse um diamante bruto, que se você lapidar ele, ele vai valer muito mais. Mas você chegou a fazer, por exemplo, um curso de dublagem? Não, na época que eu comecei não tinha curso, aprendi na perrada mesmo. Na raça mesmo? Foi. E aí, mas depois você chegou a se especializar mais ou não? Depois, você é meio que, como que fala, a pessoa que... Ah, depois não precisou, né? Eu já tava... Autodidata mesmo, né? Pois é, mas eu demorei dois anos pra aprender, foi punk o negócio. Foi difícil? Bem difícil. Como assim? Por que foi tão difícil? Porque dublagem é muito difícil, né? É difícil mesmo? É bem difícil, né? É. E paga por hora, então não tem essa coisa de você ficar... Ah, tem que chegar e fazer, chegar e fazer. Chegar e fazer. E qual que foi, assim, um personagem que você amou dublar, assim, que você fala, meu Deus, eu quero dublar isso a vida toda? Olha, foi um mais ou menos recente, que foi o Doug, o cachorro do Up Altas Aventuras. Olá, meu nome é Doug. Acabei de te conhecer e já te adoro. Esquilo! Lembra dele? Aquele cachorrinho, daquele filme. Bonitinho. Ai, faz mais um pouquinho, vai. Faz mais um pouquinho. É, o Doug agora, ele tem um desenho só dele. Chama a vida de Doug. Ele tem um desenho só dele agora, ele ganhou uma série dele, o Doug. Gente! Sensacional. Nossa, isso é depois do filme, né? Depois do filme. A série é agora, recente, desse ano. Mas o que eu tava vendo sobre o respeito entre você e seu pai, né, assim, foi, eu achei tão bonito, assim, da sua parte, você que meio que falou pra ele fazer o personagem do... Foi, que nesse filme ele faz o protagonista, né? O protagonista. Como que, de onde que surgiu essa vontade de você indicar? Ai, que engraçado, né? Você, antes o Chico Anísio indicava o filho pra fazer alguma coisa, depois o filho começou a indicar o Chico Anísio, né? Olha que legal. Pois é, chegou a minha vez de retribuir, né? Vamos dizer assim. Que ele tava já muito mal fisicamente, assim... Tava muito debilitado, né? E pra ele foi muito difícil isso, que ele sempre foi um cara muito workaholic, aquele cara que ele era muito viciado em trabalho. Então, pra ele ter que parar de trabalhar, foi muito ruim, muito difícil pra ele. E ele tava escrevendo e tal, mas sentindo, né, falta de atuar, de poder estar mais ativo, né? E tava começando essa coisa do star talent, que é quando chamam pessoas famosas pra dublar personagens. Sim, sim. E aí eu liguei pro Garcia Junior, que era um grande amigo meu, que ele era responsável pelas dublagens da Disney, e falei, Junior, o negócio é o seguinte, o meu pai, cara, tá muito mal, eu contei essa história aqui que eu te falei. Pô, será que não teria algum personagem que você achasse que tivesse a ver com ele pra no seu próximo projeto, você escalar ele pra... Será que ele toparia? Eu falei, claro que toparia. Lógico. Ele falou, vou ficar de olho, porque nesse ano o filme que eu tô fazendo aqui não tem realmente nada. Agora, quem sabe no próximo projeto... E aí chegou esse filme Up, que é personagem igual, inclusive, fisicamente a ele, né? Nossa, o de bigodinho. Podia ser outra pessoa. Nossa, muito fofo. Nossa, demais. Muito perfeito. Ele me ligou e falou, cara, o próximo filme tem um personagem que não pode ser outra pessoa, tem que ser ele. Seu pai tá dentro. Ele não vai precisar nem fazer teste, que a Disney exige teste, aquela coisa toda. Ah, ele nem precisou fazer teste, nada? Conseguiu convencer os caras lá a... Uau! Ele fez, ficou muito sensacional. Como que é depois que você faz um trabalho, assim, tão bonito, né, assim, do cinema, enfim, um filme tão bem assistido, né, tão bem quisto, e você vê a sua dublagem, a dublagem do seu pai, né, porque depois que coloca os rostinhos, os personagens, né, porque quando você tá fazendo a voz, você não vê o negócio tudo pronto, né, mas depois que você vê, você vê a mágica acontecendo. Como que você, se você assiste, você assiste ainda esse filme de vez em quando ou não? Como que é a recordação pra você? Ah, é muito gratificante, né, embora que a gente vê, né, quando a gente tá dublando, a gente vê o filme 90% como ele é, né, mas você vê pronto, assim... Né, como telespectador, sentado na poltrona, papel bacana... É, muito gratificante, a gente gravou separado, né, porque hoje em dia se grava separado, né, então não gravei junto com ele, mas você vê junto, assim, muito emocionante, muito bonito. Você chegou a ver o filme com o seu pai? Sim, nós fomos na pré-estreia juntos. Vocês foram... Nossa, e como que foi a carinha dele, assim, você ficava olhando pra ver como que ele reagia? Olha, não precisava, porque eu sabia que ele tava bem emocionado, ainda mais porque ele, como eu falei, ele tem uma formação radiofônica, né, e dublagem é praticamente rádio, né, e é um trabalho puro de voz, e ele poder resgatar isso, né, e foi bem bonito, assim.